Bom, minha gente, muito bem. Esse é o texto de Kardec. Kardec faz os ajustes e faz as amarrações doutrinárias a respeito do tema. O tema que tinha sido aqui levantado em torno da eficácia, da qualidade da prece, conectando com o ensinamento evangélico. Aqui, Kardec faz o ajuste doutrinário mesmo. Ou seja, se nos dois outros textos que a gente aqui comentou, Kardec estava explicando o caráter geral da prece fundamentado, ou fundamentando-se nos textos bíblicos que ele recortou, aqui, para além da análise que Kardec faz, digamos assim, daquilo que Jesus falou em torno da prece, daquilo que Jesus pode dizer naquela época sobre a prece, Jesus declarou sobre a prece e Kardec pega a frase de Jesus e desenvolve os raciocínios contidos nas frases de Jesus, os dois versículos que a gente aqui se baseou e que leu o texto de Kardec, o comentário de Kardec sobre esse versículo, é, na verdade, o desenvolvimento do raciocínio em cima do texto de Jesus. É como se Kardec pegasse o texto de Jesus e começasse a tirar leite de pedra, para me utilizar de expressão popular, tá? É como se ele conseguisse, espírito de Skol que era, conseguisse, naquelas frases que a gente leu aqui, eu estou me referindo aqui aos itens anteriores, tá? Da semana passada, ele pegasse aquelas frases e conseguisse tirar aquela série de conteúdos que a gente aqui comentou, que a gente aqui considerou, né? Em cima de, às vezes, uma frase de Marcos, como é o caso da semana passada que a gente aqui leu, Kardec fez um texto imenso, tirando uma série de conceitos que estavam contidos na fala do Cristo. Aqui, já não é em torno da fala do Cristo, embora todo o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado na moral cristã, mas aqui Kardec está colocando doutrina espírita mesmo. Se Jesus, lembram? Questão, 627, 626, do Livro dos Espíritos, Leis Morais, Jesus não podia falar tudo na época, porque tinha muita coisa que ele sabia, mas não tinha condição de falar a humanidade, a humanidade não tinha condição de suportar. É por isso que os Espíritos hoje falam sem alegoria, sem metáfora, falam de maneira direta, de maneira clara. Essa é a razão pela qual, eu tô repetindo o que Kardec falou, pela qual os Espíritos falam hoje as lições de Jesus e, de alguma forma, complementam com algumas ferramentas que, à época de Jesus, não existia. Portanto, não existia nem linguagem, nem vocabulário adequado para Jesus transmitir aquilo que ele sabia, porque o que ele sabia, ele sabia. Era Espírito Cristo, crístico, então ele sabia. Mas não tinha nem dimensão, não tinha nem referência, não tinha nem termos de analogia, não tinha ciência. Pelo menos a ciência como a gente conhece, a ciência acadêmica. Então, como é que ele ia falar, por exemplo, das propriedades da matéria, se a concepção de matéria, naquela época, era uma concepção muito infantil, estava se engatinhando, como é que ele ia falar, por exemplo, das leis dos fluidos que envolvem o pé-espírito. Então, tinha muita coisa que ele não podia falar. Aqui, Kardec tá complementando com os princípios espíritas, e quando eu falo princípios espíritas, são os fundamentos da ciência, do elemento espiritual, das leis do mundo espiritual, que foram fornecidas pelo mundo espiritual. Espiritismo é doutrina dos espíritos. Portanto, aquilo que é apresentado pelo espiritismo foi, de alguma forma, recebido via média única e confirmado. Por isso que é doutrina dos espíritos. Tem um texto que Kardec chega a dizer o seguinte, muitas dessas comunicações que eu agora transcrevo, contraria a opinião daquele que a transcreve. Ou seja, Kardec pensava de forma diferente, mas tinha a coragem de colocar aquilo que era dos espíritos. Ora, por que eu tô colocando essa introdução? Porque aqui ele coloca elementos doutrinários, que não se tinha na época de Jesus. Conhecimento do fluido cósmico, que ainda que a gente não tenha um conhecimento muito aprofundado, e a gente não tem, não dá pra gente provar material, laboratorialmente, experimentalmente, a existência do fluido cósmico. A gente aceita porque os espíritos revelaram, e pela lógica do conceito. Mas a gente não dá pra provar a existência do fluido cósmico. Por quê? Porque a matéria, por mais elementar que seja a nossa matéria, não chega a esse fluido. A matéria que a gente conhece, e os espíritos disseram isso, isso ainda é uma transformação, uma subdivisão, e uma elaboração dessa matéria primitiva, que os espíritos chamaram do fluido cósmico. Em algum momento, lá atrás, a gente viu os físicos se debatendo, por exemplo, com a ideia do éter, quem é da área de física deve recordar disso, a ideia de que o universo deveria ser preenchido por um éter, um éter cósmico. Einstein, com a formulação das suas teorias, particularmente a teoria fotoelétrica e a relatividade restrita e geral, derrubou, entre aspas, o conceito de éter, porque dentro da teoria de Einstein não cabia a ideia do éter, mas os físicos atualmente têm recuperado, têm retornado, retomado a ideia de um éter cósmico, e alguns outros falam em outras coisas, que me parece que aproxima do conceito do fluido cósmico, a gente não pode aqui concluir totalmente, supercordas, por exemplo, uma matéria primitiva que envolve... Enfim, mas a verdade é que a gente ainda não tem uma conclusão total estabelecida pela ciência, porque a nossa percepção, os nossos microscópios, os nossos aparelhos não detectam essa matéria. O que a gente sabe é que é uma matéria elementar, uma matéria que preenche o universo, que os espíritos dizem que estamos mergulhados nela, a semelhança dos peixes que estão mergulhados no oceano. Estamos mergulhados no fluido cósmico. E esse fluido cósmico é a matéria primitiva da qual se origina todo tipo de matéria, da mais grosseira à mais sutil. O próprio perispírito, que é material, é um elemento fluídico, é originário dessa matéria primitiva, é uma elaboração dessa matéria, e qualquer elemento material que você conheça da tabela periódica, da tabela estecogenética de Dmitry Mendeleev, é uma elaboração dessa matéria primitiva. Essa matéria é uma matéria, portanto, que a gente não consegue aferir, é uma matéria na qual a gente está mergulhado, é a matéria básica de tudo, a pronta dos espíritos dizerem que o veneno e o remédio saíram do mesmo princípio, a diferença está na disposição molecular de um e de outro. E talvez é por isso que se explica alguns fenômenos de efeitos físicos, particularmente a transformação da água e vinho nas bodas de Caná, se a gente consegue compreender ao pé da letra, se não, foi uma metáfora, porque os estudiosos do Evangelho se dividem, mas também na multiplicação dos peixes e dos pães, e outros fenômenos que Jesus, e também outros paranormais, produziram como modificação dessa matéria primitiva, essa matéria básica, que pode alterar-se e transformar-se em algo tangível, algo denso ou algo sutil. A materialização de objetos, a desmaterialização, portanto é, portanto, uma ação do psiquismo, o elemento inteligente, sobre o elemento não inteligente, o elemento material, na sua fórmula básica, o doutor André Luiz Peixinho, certa vez conversando comigo, diz assim, Jesus não tinha posses, mas tinha a fórmula química das posses, e é verdade, porque ele tinha, na verdade, a capacidade psíquica de manipular a matéria primitiva de tudo, portanto poderia transformar tudo em tudo, em tese, o espírito daquele que dominava essas realidades, então essa matéria está, nós estamos mergulhados nela, o apóstolo Paulo chegava a dizer que em Deus, estamos em Deus, nos movemos, estamos nos movendo em Deus, e André Luiz chama essa matéria de o hálito divino, ou matéria mental de Deus, se é matéria mental de Deus, é o pensamento de Deus, o fluido cósmico é o pensamento divino que preenche o universo, só que o que Kardec diz no texto, é que o fluido cósmico é o veículo do pensamento dos espíritos, da mesma forma que o ar é o veículo do som, a música toca lá atrás, por exemplo, um violino, e chega aos meus ouvidos, e sensibiliza a minha emoção através dos meus tímpanos a princípio, que alcança o cérebro depois, através do ar que se propaga, e que eu posso ouvir, pela audição, o som é o veículo, o ar é o veículo do som, a semelhança diz Kardec, do fluido cósmico, que é o veículo do pensamento, o pensamento portanto se espraia, e vai na direção que a mente emite, que a mente irradia, a partir do fundo cósmico, eu sei que está complicado, é algo abstrato, porque é aspecto da filosofia espírita, mas é importante a gente aqui tentar entender o que ele está dizendo, para a gente tentar entender espiritualmente quais são as ações da prece, esse é o texto, qual é o efeito da prece, qual é a ação da prece espiritualmente falando, porque materialmente falando, a gente não consegue ver direito, bom, tem algumas coisas que materialmente a gente consegue ver, por exemplo, o doutor Vilayanu Ramachandran, examinando as pesquisas de Michael Pessinger, Ramachandran inclusive é teórico de psicologia de neuropsiquiatria, ele é autor de uma teoria muito conhecida hoje, que tenta explicar o autismo, a teoria das células espelho, esse psicólogo e neuropsiquiatra indiano, e depois de examinar algumas pesquisas de Michael Pessinger, na área de neuroanatomia funcional, aquelas investigações onde coloca aparelhos na cabeça da pessoa, e dependendo do que a pessoa faz, a área do cérebro é ativada, e o aparelho consegue detectar que área é que está funcionando durante determinada atividade, tomografia com emissão de fótons, de pósitron, bom, e aí, o que Vilayanu Ramachandran fez? Tentou fazer práticas espirituais, como oração e meditação especialmente, para ver o que acontecia no cérebro das pessoas, e o que aconteceu foi que se produziu no centro frontal, especialmente nos centros frontais cerebrais, e, e, na glândula pineal, que não é novidade para os espíritas, luz, isso é, produziu realmente fótons, que é a partícula que constitui luz, no cérebro dos sujeitos, através dessas experiências. Ele fez uma série de experiências, ele defendia a ideia de que a área da epífise opineal seria a área do ponto de luz, ele chamou isso, o ponto de luz, e que seria a dimensão religiosa da criatura, mais tarde, a física quântica Dana Zohar, que era ateia e materialista, vai conhecer Vilayanu Ramachandran, vai pesquisar ainda mais, e, a partir de experiências de meditação, de oração, ela vai lançar o conceito de inteligência espiritual, faz uma revisão de comportamento, porque Dana Zohar era profundamente aversa à religião, ela tem uma história muito triste, os pais eram religiosos, mas viviam em dramas dentro de casa, em um clima hostil, e até com certa hipocrisia em relação à religião, ela cresceu no meio disso, e ela viu o pai alcoólatra sair de casa e deixar ela com a mãe, e a mãe espezinhava a menina, e de alguma forma, quando queria ridicularizá-la, e quando queria jogar, descarregar nela, chamava-lhe de Zohar, que era uma forma de, de alguma forma, desqualificá-la, porque Zohar era o sobrenome do pai, e, em determinado momento, ela viu a própria mãe se suicidando na frente dela, ela cresceu, portanto, a ver essa religião, alcoólatra também, ouvia músicas, por exemplo, de Bela Bartók, em altas doses de uísque, pela madrugada, e, se tornou professora de Oxford, porque era uma, uma inteligência excepcional, professora de física, e, ao conhecer essas pesquisas, ela começa a fazer uma revisão do comportamento, muda de postura, e defende a ideia de que há uma inteligência espiritual, há uma área específica do comportamento humano, e que tem a ver com o substrato cerebral, que tem a ver com experiências místicas, né, então, é, esses são os efeitos que a gente vê, bom, na obra Medicina Vibracional, a gente tem uma pesquisa sobre prece, onde se coloca, pessoas orando, em torno de plantações específicas, inclusive, em alguns momentos, pegando, as plantas e acariciando, como se estivesse aplicando paz, e, outras pessoas pensando negativamente, e mentalizando destruição, essas pesquisas que estão na obra Medicina Vibracional, foram, inclusive, patrocinadas pelos laboratórios Siba, e foram repetidas milhares de vezes, tal foi o interesse, daqueles pesquisadores na época, de demonstrar que a ação do pensamento sobre aquela plantação, em alguns casos, matava as propriedades germinativas de determinadas sementes, em outros casos, acelerava o crescimento da plantação, apenas por colocar músicas suaves, orar ali com as plantas, acariciá-las, e mentalizar coisas positivas, a ponto de, fazer, por exemplo, o diagnóstico diferencial, ou seja, para saber se não era algo coincidente. Pegar, por exemplo, as plantas, inclusive, em água salgada, onde, em tese, impedia o desenvolvimento, por exemplo, do levedo, em detrimento de uma plantação muito boa, uma região muito boa, fértil, e colocar sementes propícias, e aquelas que tinham álgas salgadas, germinarem mais, do que aquelas outras, onde se mentalizava algo ruim. Então, esses são, talvez, os efeitos materiais, que a gente pode perceber, mas o que Kardec está dizendo no texto, é que há efeitos espirituais, porque no mundo da matéria, nem sempre a gente vê todos os efeitos da prece, mas no mundo espiritual, a coisa fica mais visível. Por quê? Porque é o mundo de vibrações mais sutis, porque o fluido cósmico atua mais intensamente sobre os espíritos, e os espíritos visualizam de maneira mais contundente esse efeito. Então, podem ver, estamos falando em um mundo de vibrações mais sutis, mundo material, o mundo espiritual também é material, mas não é um mundo corpóreo, é um mundo incorpóreo, mas não é um mundo imaterial, tem uma matéria, mas não é uma matéria sutil, não é uma matéria da carne. Daí o espírito não sai do mundo material, ele entra em outro mundo material, ele sai da carne, ele desencarna, sai da carne, essa é a ideia. Ora, o que Kardec está dizendo é que há aí efeitos da prece, efeitos da prece, e que o segredo que a doutrina espírita traz é fluido cósmico universal e espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados são os agentes de Deus que executam as ordens de Deus no universo. Eu oro a Deus, os espíritos são os intermediários entre eu e Deus. e que são responsáveis por essa atuação no universo. E quando eu falo isso aqui, tem uma sutileza nesse texto. Em qualquer nível que você ora, tem espírito pra te atender. Inclusive naqueles mais baixos. Tem espírito pra te atender. Pra responder ao seu desejo. Porque em tese, toda prece é uma mentalização. Se eu desejo muito, eu tô orando. Eu falei isso semana passada. Tudo aquilo que eu acalento muito no meu mundo íntimo, eu já tô orando. Daí a ideia de parar, por exemplo, aqui pra orar, é corrigir um pouco aquilo que eu acalento. Eu fazer uma correção nos meus desejos. A prece é um exercício de educação do desejo. Porque senão, eu vou ficar orando automática e insistentemente de acordo com os meus hábitos mais inferiores. E o que é que eu tô orando? O que é que eu tô mentalizando? O que é que eu tô atraindo? O que é que eu tô buscando? Isso tem a ver, portanto, com o nosso psiquismo. Então, Deus ajuda a criatura através de outras criaturas. Desencarnadas e encarnadas. Sobre isso, só pra deixar o tema mais leve, já contei aqui várias vezes uma anedota, que é uma história, na verdade, tem um conto de profundidade, um ensinamento, que diz que um pastor protestante, que era fanático, que quase não existe, mas, nesse caso, ele era fanático, né? E aí, ele... houve uma espécie de dilúvio na cidade, uma inundação. As pessoas começaram a correr para lá e para cá e sair da região. E ele ficou na igreja dizendo, eu sou um homem de fé, eu vou ficar aqui orando, eu sou um homem de fé, porque Deus vai me salvar. E aí, agora foi tomando conta, as pessoas passando, aí veio alguém e disse assim, pastor, vem comigo, ele ajuda, eu tenho aqui um automóvel, um veículo, ainda dá tempo. Ele disse, não, meu Deus, mas vem salvar, eu vou ficar aqui. Aí passou um sujeito de bicicleta, pega aqui na garupa, vai comigo, veio outro motoboy que passou, disse, pastor, você vai ficar aí? Tá inundando a cidade inteira, venha comigo que eu vou te salvar. E foi inundando, foi inundando, foi tomando conta da igreja, foi tomando conta de toda a igreja, aquela água, passou um povo com helicóptero, jogou escada para o pastor pegar, para o pastor subir e ser salvo. Ele disse, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. E a água inundou, inundou e matou o pastor. Desencarnou, chegou no mundo espiritual e encontrou Deus. Isso o senhor, hein? Pede para a gente ter fé e cadê na hora. E Deus disse, quem mandou você ser fanático? Você orou para mim, eu respondi várias vezes. Mandei o cara da bicicleta, mandei o outro do carro, mandei o motoboy, mandei helicóptero no final, meu filho, você não me ouviu? Você queria o que? Que eu em pessoa fosse lá. Se eu fosse em pessoa lá, aí que eu ia destruir tudo. Então, é o bom senso. O que o espiritismo diz e o que o texto espírita diz é o seguinte, você ora e às vezes ajuda a ver pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, por pessoas, por conselhos que você recebe, que às vezes a pessoa está sendo inspirada, está dando resposta. Às vezes até você ouve de alguém que você não gosta. Uma coisa muito importante. Que a vida é assim. Por que? Diz Kardec. Para que você continue e tenha o seu livre-arbítrio. Porque dessa forma, cabe a você avaliar e escolher, fazer as escolhas. Porque se fosse Deus pessoalmente, você não teria liberado. Se foi Deus que disse, eu vou fazer. Qual é o mérito na minha escolha? Então, eu oro e as respostas vêm. mas eu preciso também olhar, ter olhos de veia, ouvidos de ouvidos e a Jesus. Então, isso é interessante. E uma das coisas mais interessantes é essa ideia de que os espíritos são os agentes. Agentes intermediários da oração. Em nosso lar, tem um capítulo lá que tem uma reunião coletiva. O governador toma a palavra e começa a orar. E é interessante que a princípio o André Luiz não tem nem condição de participar. não estava em condição interior de participar. Ele fica à distância acompanhando o governador orando, que era o que tinha um potencial moral para, com a sua fala, envolver os demais. André Luiz até diz, é o único que não tirava férias. É igual aqui no mundo material, que os homens públicos são os que mais trabalham. Lá também. É o único que não tirava férias, é o único que trabalhava exaustivamente, todo mundo tinha recriação e ele era o que mais servia. E era uma das únicas pessoas que teve contato pessoal com o próprio Cristo. Ele, o governador e a ministra Veneranda, que hoje a gente sabe que é a rainha santa de Portugal, Isabel, que está ali com o pseudônimo Veneranda. Ambos já tinham tido entrevistas com Jesus e é interessante que André Luiz diz assim, e os dois nunca falavam a respeito. Quando alguém perguntava como é que foi, eles desconversavam. Quer dizer, a discurição humildade. se fosse a gente, a gente ia querer falar os quatro mundos como foi a conversa com Jesus. Então, e aí ele orava, quando ele orava, André Luiz disse que é como se fosse uma música. A oração emitida pelo governador não era apenas uma fala, era uma espécie de sinfonia que tocava, tinha melodia. melodia. Então, veja que no mundo espiritual a percepção é muito mais aguçada de uma prece. Muito mais aguçada. A fala, portanto, tinha cor, tinha melodia, aparecia um coração invisível assim para simbolizar que Deus é um coração invisível. Lilás, começava a irradiar e tomar como se fosse uma chuva que envolvia todas as pessoas ali presentes. No livro Entre a Terra e o Céu, o primeiro capítulo, o capítulo chamado Em Torno da Prece, tem uma espécie de ministério, ou melhor, uma espécie de departamento em nosso lar de preces. Onde as pessoas estavam avaliando os pedidos que chegavam ao nosso lar. Um banco de dados de preces. E Clarencio lá analisando, ele é até interrompido porque há uma prece que ele vai atender pessoalmente, é toda a obra Entre a Terra e o Céu, é sobre essa prece que é feita. Mas é interessante porque ele fala assim, ele fala o que eu estou dizendo, ele diz que toda prece é um desejo em si mesmo. Portanto, você sempre vai ter gente que vai querer te atender. Se você deseja o mal do outro, você atrai gente que vai querer atender você. Vai querer se associar a você para tentar agir em consonância a esse desejo. Então, isso é... Só que, como diz André Luiz na obra, o mal tem um limite. O bem não. O bem não tem limite, mas o mal tem limites. O mal nem tudo pode. Nem tudo pode. Eu me lembro de uma entidade espiritual que conversava comigo em reunião mediúnica, uma entidade que se dizia a alguém que me perseguia há um tempo, ele dizia assim, eu vou encontrar alguém que tem um revólver, alguma coisa, que eu vou matar você. Ele dizia, olha que maravilha, se você me matar, eu chego aí melhor que você. Porque eu tenho certeza que você não foi assassinado na outra vida. Se eu me matar, se você me matar, eu vou ser marte. Eu vou passar de você, vou dar tchauzinho. Vou dar tchauzinho até André Luiz em nosso lar. porque eu não vou apumbrar. Se eu for morto, assassinado, eu vou ficar muito bem. E aí é que você não me pega. Ele até deu uma risada, desconcertei um pouco ele. Aí ele diz, meu amigo, não é bem assim. Você sabe que esse poder que você se atribui não é assim. E ele recalcitava, diz, você é um funfarrão. Sabe por quê? Primeiro, que se você pudesse fazer, você já teria feito. E depois, aí eu me lembrei de Jesus com Pilatos. O poder que você tem sobre mim é porque foi dado pelo alto. eu disse, você só pode fazer isso se for permitido pelo alto. Mas se for permitido é porque eu tenho que passar aí. Você só foi o instrumento, a ferramenta, embora sujando as mãos. E ademais, eu lhe digo logo, é melhor que você recue para o seu próprio bem, não para o meu. Agora, se eu não tiver necessidade de passar disso, você vai tentar como foi e não vai conseguir. Eu só sofro a sua influência porque sou igual ou pior do que você. Quando eu melhorar, você não tem mais acesso a mim. E é isso mesmo. Então, essa coisa de, muita gente me busca dizendo, eu acho que fizeram um trabalho de magia negra contra mim, fizeram isso, fizeram aquilo. Podem fazer o que for. Não tem força se você não vitaliza. Agora, se você for uma pessoa atrapalhada, não precisa nem ninguém fazer trabalho, você já está conectado com o mal. Você mesmo atrai os trabalhadores no trabalho. Ora, é essa a lógica da dúvida. Porque senão, não tem lógica, meus amigos. Eu falei isso numa palestra recente. Alguém quer namorar comigo, eu não quero. A pessoa fica com raiva, faz um trabalho de magia negra contra mim e eu morro. Onde está a lógica? Não tem coerência isso. Então, as leis do universo estão nas mãos de uma pessoa caprichosa que podem alterar as leis? Então, em torno da prece, e Emmanuel tem uma obra chamada O Consolador que ele vai dizer o seguinte, que todos nós temos uma atmosfera individual. Essa atmosfera onde circula aquilo que predomina em nós. É muito difícil sair dessa atmosfera facilmente, porque aquilo que funciona, eu vou utilizar uma expressão tecnológica, é aquilo que funciona offline em nós. É por isso que você diz, poxa, eu tento mudar de pensamento e não consigo. Por quê? Porque seu modo offline é que predomina. A ideia é que o seu consciente, o seu online, possa insistir nos bons pensamentos, aí volta no mal, volta no bem, até que aquilo predomine e comece a mudar a programação sua interior. Mas, a princípio, você tem um modo em stand-by que funciona de uma forma, às vezes de maneira negativa, por conta das nossas heranças reencarnatórias. Por isso que não é tão fácil mudar de pensamento assim. Ora, essa atmosfera que está vibrando em torno de nós. A prece é uma forma de romper com essa atmosfera inferior, de melhorar essa atmosfera ao nosso lado, a nossa irradiação. Porque até essa atmosfera pode gerar determinados acontecimentos à nossa volta que são, na verdade, não um destino programado, mas o efeito daquilo que é cultivado em torno dessa atmosfera. Vou contar uma história. Divaldo Franco disse isso certa vez, isso era na década de 90 quando eu assisti, ele contou uma, a história por detrás da mensagem O Karma de Solidão. Essa mensagem é uma mensagem muito bonita e muito profunda e ele comentou que era uma amiga sua que sofria muito por não conseguir relações afetivas, relações amorosas, só vivia sozinha e aquilo era uma dor muito grande nela, etc. E ele, em alguns momentos, ela desabafava um pouco com ele e ele também não sabia o porquê, porque ela era bonita, ela era bem colocada, economicamente muito bem e em condições muito boas e ela não sabia porquê, ele não sabia porquê e ela também não sabia porquê e aquilo era um sofrimento. Naquela época era sofrimento não casar, hoje é uma alegria não casar ou é até uma alegria separar, mas naquela época a pessoa sofria muito se não casasse, etc. Hoje a pessoa ora para separar, mas e aí até que Divaldo em alguns momentos começou a concentrar enquanto conversava com ela, ele dizia, eu conversava com ela olhando ela e de repente comecei a concentrar nela e aí captei a atmosfera psíquica dela e aí eu percebi o que era uma atmosfera psíquica além de muito desagradável, ele via ao lado dela inúmeros seres que foram arrebentados por ela amantes do passado e ele diz naquela noite eu escrevi a mensagem o karma de solidão quem quiser depois pega a mensagem está no livro viver e amar em um momento da mensagem ele diz o seguinte além disso além das questões emocionais e psíquicas alguns daqueles que te magoaram permanecem na sua atmosfera individual e não querem a sua felicidade se disforçando contra ti e aí ele percebeu é claro que nem todo caso desse caráter é necessariamente essa situação porque tem outros fatores aí e fatores psicológicos e assim por diante mas é interessante a gente pensar o quanto isso afeta determinadas situações que não é uma programação prévia é a nossa atmosfera espiritual individual que irradia então a pessoa é super simpática mas tem alguma coisa que não vai bem a gente não simpatiza direito a gente se sente mal incomoda a pessoa super agradável com a gente super educado nos trata super bem mas às vezes irradia para vencer isso para vencer isso a prece é um dos grandes recursos é um dos grandes recursos e no mundo espiritual isso é mais forte ainda quem lê o Sueli Caldaschubitz o semeador de estrelas que narra alguns fatos da vida de Divaldo não é uma biografia propriamente falando mas alguns casos que foram relatados por ele a essa notável escritora mineira Sueli Caldaschubitz e um dos casos mais famosos é do suicídio do trem que é um dos casos emblemáticos da vida de Divaldo que narra a história de um homem que aqui em Salvador no subúrbio ferroviário ele se jogou na frente de um trem foi despedaçado era pai de sete filhos se não me falo na memória aquilo foi o jornal na época havia uma uma publicidade em relação a esses casos saia no jornal etc e Divaldo disse que ficou muito sensibilizado com os casos pegou o nome desse homem e começou a orar ele disse eu tinha uma caderneta que eu orava pelas pessoas duas semanas depois de duas semanas você não resolveu ó Jesus é com você não tenho mais nada o que fazer mas com esse homem pelo drama desse homem ele disse eu fiquei orando durante 15 anos 15 anos todos os dias e aí em 1961 Divaldo passou por uma provação ele conta isso e um dia ele disse eu estava muito mal muito mal e pela ele disse eu não sou de temperamento de chorar eu choro por dentro as lágrimas secaram mas naquele momento eu comecei a chorar e entrei em pranto combustível até me fazia bem colocar pra fora e aí eu não notei que o espírito entrou na sala no quarto onde eu morava onde ele mora ainda se aproximou e disse você não pode chorar e ele disse eu estava tão na minha dor que ele disse ah nem me peça isso você vai se cansar aí porque eu vou continuar chorando agora que eu consegui ele disse mas se você chorar o que é que vai ser de mim aí ele parou e olhou não reconheceu ele disse eu sou fulano de tal da sua caderneta de prece você não sabe o drama que eu sofri eu fiquei preso aos trilhos o trem passava de vez em quando e me arrebentava de novo periodicamente periodicamente eu revivi a dor do trem passando por cima de mim e me despedaçando não era o trem que passava era a consciência de culpa que ficava ele sentindo as dores novamente eu fiquei anos preso ali sentindo as dores de vez em quando eu ouvi alguém pedindo por mim como se fosse um advogado de defesa e senti um alívio para depois as dores voltarem mas esse alívio foi aumentando 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 aos poucos eu fui sentindo momentos maiores de duração maior de alívio e momentos de sofrimento que foi diminuindo até que eu consegui me desprender daqueles trilhos do trem e vi minha própria mãezinha a minha genitora que veio me receber que me abraçou e que me conduzia a uma colúnia mas antes eu perguntei quem é esse que de vez em quando eu vejo pedindo por mim ele diz ah meu filho é alguém que ora por almas como nós sofredoras etc diz agora eu estou voltando aqui para agradecer ao Senhor e para dizer também que você não pode chorar o que é que vai ser de nós se você chorar e ele o espírito começou a chorar e disse pela primeira vez eu estou fazendo o bem a alguém e esse alguém é você você que me fez tanto bem agora eu estou devolvendo parte do bem que você me fez tentando lhe consolar aqui porque o suicida sabe também do drama não apenas que fez em relação a si mesmo mas daquilo que gerou eu visitei minha casa um filho meu revoltado cometeu um crime e estava na cadeia minha mulher praguejando minha covardia que deixei a família assim sem a minha presença uma filha minha se prostituindo para manter a situação econômica em casa e eu percebi que tudo aquilo que foi gerado eu também tinha responsabilidade por causa do suicídio que eu cometi então meu irmão eu agora estou começando a reparar os males que cometi fazendo o primeiro bem a você então essa história é muito bonita e também é muito pedagógica para ilustrar o efeito da prece bom é isso vamos abrir aí para comentários dúvidas ela está perguntando ela está perguntando se a prece para alcançar os seus objetivos ou para que o pedido seja realizado precisa da ajuda dos bons espíritos a prece em si é um movimento anímico da própria alma a depender da situação a própria irradiação mental daquele que ora já alcança o objetivo a depender do que seja de que seja o caso mas claro que quando o propósito da prece é elevado é nobre sempre assistido e fortalecido pelos espíritos bons e em alguns casos em muitos casos aliás não se alcança o objetivo senão os bons espíritos porque os bons espíritos representam Deus Kardec diz aí no texto que a gente leu que os espíritos são aqueles que representam Deus no universo são os agentes da vontade de Deus ou seja Deus não atua diretamente sobre a matéria talvez porque seja imaterial utiliza portanto seus embaixadores para atuar na matéria os seus espíritos missionários etc agora é claro estamos falando da prece com objetivos nobres porque como falamos aqui se a gente considerar a prece todo desejo mental que é o acalento há desejos mentais que são de qualidade inferior e cujos propósitos não são tão nobres assim se a gente quiser chamar classificar essas irradiações mentais como prece pode aí nesse sentido essa é uma prece que é assistida por espíritos que não são bons espíritos iguais àqueles que estão que estão se mentalizando tem uma frase aqui de Huberto Roden é uma frase que eu queria que você comentasse todo homem sem amor a oração é um organismo espiritualmente interpalverado de Huberto Roden eu achei essa frase muito interessante para você comentar Huberto Roden tem essas frases de efeitos ele era um grande era um grande sábio uma pessoa sensível sensível espiritualmente inclusive falando amante do evangelho das grandes tradições espirituais a ideia do organismo depalperado é uma ideia que se casa muito com aquilo que os espíritos falam sobre a prece a prece é uma espécie de alimento da alma da mesma forma que você alimenta o corpo então imagine uma alma que não é nutrida uma alma que está subalimentada uma alma que não recebe nutrientes é uma alma que não recebe a prece é essa essa recarga de bateria você precisa recarregar a bateria do seu celular por exemplo ou você precisa botar combustível no seu carro a prece é esse combustível que você coloca então alguém que não tem o hábito de orar está desnutrido espiritualmente está desvitalizado essa é a ideia do hábito da oração a oração é uma forma de eu me vitalizar de eu me alimentar de eu me higienizar é do contrário como as nossas decisões as nossas atitudes a nossa conduta é muito diferente é muito diferente quando a gente está em oração a nossa forma de agir eu comprei até isso semana passada a gente está em uma situação difícil quando a gente está em oração a gente vê de uma outra forma agora vai passar por um momento difícil sem oração sendo capturado pelo emocional ficando irracional a gente comete cada coisa a gente faz cada coisa que depois se arrepende depois quando a gente olha para trás não era bem assim que eu deveria me comportar porque reagiu de maneira a oração é uma forma de não apenas racionalizar mas também eu olhar as coisas com uma lente mais cristalina mais clara uma compreensão melhor Cícero olha eu queria que você incrementasse o seu comentário assim como você já comentou sobre cuidar com aquilo que você deseja você falou aquela prece que continua que é o que você deseja e cuidar no momento que você tem que parar e retomar um outro mundo eu queria que você isso aquilo que eu mentalizo e que eu fico automaticamente ali desejando acalentando acaba se transformando em minha vida de uma forma geral eu acabo de alguma forma me aproximando para isso o João Adelian tem uma frase que ele vai dizer o homem é aquilo que pensa portanto aquilo que quer isso é aquilo que seleciona se fixar porque pensar a gente pensa em várias coisas boas e ruins passa um monte de coisa na nossa cabeça de maneira geral coisas positivas ou não ideias as mais variadas mas aquilo que predomina ou seja que eu seleciono me fixar e fico aquilo se torna de alguma forma a minha natureza mental essa natureza mental que forma a atmosfera individual e eu acabo me atraindo para aquilo eu acabo buscando aquilo eu acabo produzindo aquilo em minha vida eu não estou dizendo de uma maneira que mágica não pensar em ganhar a mega cena e vai ganhar na mega cena não é isso estou dizendo em termos comportamentais em termos morais em termos da nossa vida do tipo de vida que eu quero eu estou me referindo a questão de saúde se eu mentalizo muito doença vai acabar produzindo isso no corpo e também em relação ao tipo de vida que a gente leva nas relações com os outros o tipo de vida que eu levo nas relações com os outros portanto essa mente que é o espelho da vida como diz Emmanuel pensamento e vida faz com que o indivíduo acabe se tornando o fruto dos seus pensamentos se tornando o fruto dos seus pensamentos que é aquilo que ele deseja que ele ambiciona nós fizemos aqui na evangelização um exemplo bem simples para mostrar isso para os jovens de 11 e 12 anos nós pegamos dois frascos de vidro com arroz e a cada dia durante semanas cinco ou seis semanas nós passávamos primeiro um frasco e pedíamos para cada um mentalizar coisas positivas desejar o bem para aquele arroz ali contigo e depois passávamos outro frasco pedindo para cada um mentalizar se quisesse externar ou não podia ser só mental desejasse só coisas negativas e aí nós mostramos para eles depois de algumas semanas foram aproximadamente cinco ou seis semanas que aquele arroz que estava no frasco que eles desejavam coisas boas continuava com a mesma aparência do arroz que a gente guarda normalmente e o outro ficou mofado ficou preto apareci umas coisas parecerem uns bichinhos dentro entendeu? então foi uma forma assim simples da gente colocar para esses jovens que estão começando justamente essa coisa do poder do pensamento da mentalização e da prece e foi assim até materialmente acabou sendo uma coisa perspectiva para eles olha só interessante uma ilustração uma metáfora válida como isso acaba afetando e afeta de tal forma que assim também o modo como eu estou comigo mesmo o modo como eu irradio o modo como eu funciono comigo afeta a forma como eu me relaciono com o outro portanto afeta a forma como o outro se relaciona comigo olha como isso é uma cadeia isso livra a gente das provas? não Kardec diz isso no texto isso não vai alterar as leis de Deus aquilo que eu tenho que passar em termos de prova vai passar orando ou não melhor que seja orando porque se eu passar por prova sem orar eu não sei como é que vai ficar mas isso muda a nossa forma de funcionar então é esse o sentido do pé de obterês é esse o sentido do pé de obterês é esse o sentido das situações as mais variadas só para concluir eu me lembro que um dia eu estava saindo do centro espírita Paulo Estevam eu tinha acabado de fazer uma palestra de carona para uma pessoa que trabalhava ali no Paulo Estevam eu deixei aqui no shopping Guatemi ali na frente do shopping Guatemi e quando eu saí para liberar a porta dela que ela não estava abrindo a porta uma idosa que vendia alguns doces algumas coisas na frente da casa ela me pediu um carona para pegar um ônibus para a casa dela ali na frente do shopping quando eu estava retirando abrindo a porta para ela passar um carro desgovernado entrou pelo próprio passeio e me atingiu em cheio na verdade me atingiu de tal forma que me jogou para trás do carro de outro carro fez um sanduíche com o carro no meio e eu fui jogado pela força do impacto eu fui jogado lá adiante foi aquele zoe aquela coisa o povo chegando para ver porque tem aquele aquele povo de deixar disso e aquele povo de quer ver o que aconteceu para ver o barraco e filmar e na época não estava nem em moda filmar essas coisas e transmitir mas eu vi o povo já inflamado com o motorista aquela confusão toda e o rapaz era um rapaz jovem que saiu e ele veio falar comigo prestou socorro etc eu quebrei eu não sei o que foi se foi a fíbula ou a tíbia acho que foi a fíbula que é menos importante e eu tinha acabado de sair de uma palestra do Paulo Estevam e o rapaz que falou comigo disse o seguinte veja que coisa aquela situação toda houve inclusive um certo estresse porque o povo começa a ficar inflamado eu não estava inflamado mas o povo começou a ficar inflamado e quase havia uma confusão mesmo porque o povo começou a ir para cima do rapaz para tentar agredir e eu fiquei imaginando se eu estivesse talvez em desequilíbrio como é que seria aquela situação como é que seria a minha reação palestra ajuda até nisso porque eu saia eu estava bonzinho bonzinho timindo ainda não tinha me desconectado dos benfeitores eu acho e o rapaz estava super constrangido disse eu sou engenheiro daqui de uma região aqui próximo e eu não sei o que foi que aconteceu comigo eu acabei de sair do trabalho fui tomado por um sono invencível e simplesmente perdi a consciência quando acordei estava com impacto aquilo me ficou e ele me falou e parecia eu não estava embriagado não estava nada o que foi que é muito tempo depois muito tempo depois no dia seguinte eu tinha uma palestra onde meu Deus era um centro por aqui eu cheguei com aquela perna enfaixada que o povo ficou até com medo parecia elefantia e com a calça por cima e aí indo para um centro espírita que é bem distante daqui bem distante é em Salvador mas é bem distante e eu fui fazer a palestra ninguém sabia nada porque eu não havia comentado com ninguém e aí estava fazendo a palestra até que após a palestra estava acontecendo uma reunião médium única e eu fui convidado para participar na condição de convidado e uma das médias entrou em transe e uma entidade espiritual se apresentou uma entidade espiritual que falava de uma situação do passado e que dizia que me acompanhava há algum tempo e falava eu consegui alguém que eu hipnotizei e induzi ao sono não te enganes que nós temos ardiz os nossos e ele falava só que quando ele foi falando ele foi se emocionando o espírito foi se emocionando e foi dizendo eu fiquei sensibilizado com a sua reação e a sua atitude você não valorizou aquilo e foi adiante eu queria lhe deixar infeliz e não consegui com o tempo passando e você foi fazer suas coisas não emagreceu eu continuava gordinho aí eu disse nossa e aí ele começou a se sensibilizar porque os espíritos se sensibilizam com a força do exemplo muito mais do que doutrinação do que garganta então aquilo me impactou porque eu olha que eu sou espírita faço palestra mas na hora eu não associei com o aspecto espiritual um aspecto de interferência na indução então se a gente não tiver em prece a gente cai em armadilhas não é pra ficar na paranoia de achar que tudo são armadilhas mas também não é ficar cego para as possíveis armadilhas alguém que queira nos irritar alguém que queira nos provocar no dia a dia e que às vezes é ali veículo mais vulnerável de um espírito perturbador então a prece tem esse recurso isso que você está dizendo essa pessoa que foi hipnotizada tinha alguma coisa também a ver com vocês em uma vida passada ou foi excluída alguma não necessariamente às vezes não tinha nenhuma relação a vítima da aprovação não está passando por acaso agora o instrumento que deu deu aso é claro que ele foi invigilante de se deixar sintonizar ou seja é necessário que provoque os escândalos mas não é daquele que cometeu os escândalos é porque nesse mundo de inferioridade moral a gente ainda sintoniza muito com esferas mais baixas então é fácil esse acesso ó esqueceram aqui no banheiro viu gente se for ouro quiser deixar comigo amigo